Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Pep Manda 2, eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E vamos falar hoje de um lançamento que algumas pessoas já fizeram resenha, tem muita gente aguardando e já tinham cobrado a gente já um bom tempo, mas demoramos um pouquinho para poder receber porque nem sempre os lançamentos chegam com antecedência para a gente, tá? Então tenha um pouco mais de paciência que aos pouquinhos que a gente for recebendo, aos pouquinhos estamos recebendo, tá? E nós precisamos realmente entender um pouco a fragrância, então por muitas vezes a gente espera ainda um pouquinho. Para conviver, para usar, para saber de fato o que está se falando. Verdade, não adianta a gente chegar aqui na frente e dizer que o perfume é bom, fixou, tem isso e se aquilo outro acabou. Não, vocês sabem que o nosso trabalho é diferente, a gente tenta entender um pouquinho ali o trabalho do perfumista e falar com mais propriedade para vocês poderem entender até mesmo antes de comprar a fragrância, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje de Luna Valentia. Tá? Vocês estavam esperando ele? Chegou. Então chegou. A Eli da Criativa Cosmédicos é a nossa consultora daqui da Natura e ela sempre consegue para a gente, né? Às vezes com mais antecedência quando ela consegue ver os pré-lançamentos, né? E esse daqui demorou um pouquinho mais, mas de qualquer maneira ainda chegou antes, tá? E muito obrigado, Eli, mais uma vez por você trazer para a gente. Com direita a cartinha. Ah, sempre com direita a cartinha. A cartinha a gente sempre guarda, né? O que é que tem dizendo hoje? Vamos lá? Amigos, a palavra de hoje é gratidão por tudo que vocês fazem e por tudo que vocês são. Beijos da Eli. Muito obrigado, Eli. Obrigado, Eli. Ó, então vamos falar um pouquinho e... Ah, uma coisa. Vamos deixar aqui na descrição, vocês que ainda não tem a consultora Natura, vocês podem entrar no link que nós vamos colocar aqui. Já vai direto para o espaço dela e vocês podem conversar com ela também através do WhatsApp que nós vamos deixar também na descrição do vídeo, tá? Com dúvida, qualquer coisa, conversa com ela. Ah, eu já consigo esse Lia. Conversa com ela, vê o que dá para fazer. Às vezes... Às vezes consegue. E você sabe que... Ilia não, o Luna. O Luna, o Ilia também, flor de laranjeira. Tem todos. Agora vai vir vários, né? E você sabe que a Natura encaminha para todo o Brasil. Então não se preocupe que você também vai conseguir comprar lá e vai receber na sua casa. Em geral, com os preços especiais, né? Porque no espaço do revendedor sempre tem uns descontos que eles conseguem aplicar, então fica bem legal. Então vamos lá falar um pouquinho dessa fragrância. Gente, foi um pouco complicado para a gente entender, assim, a construção. Não é um perfume que você vai dizer que, ah, ele tem muita coisa, muita novidade, não vamos dizer isso para vocês porque realmente ele não tem muita novidade, tá? Ele vai remeter algumas fragrâncias, talvez por conta de algumas notas. No entanto, ele é diferente do Luna Rubi, que está saindo agora, que nós já temos até resenha também no nosso canal. Uma resenha de despedida. É, uma resenha de despedida, né? Mas ali, sim, você encontra algo diferente, inovador. Que algumas pessoas não gostaram, infelizmente, né? Por isso que foi descontinuado. Aqui não. Aqui você vai encontrar o DNA do Luna. Aqui dentro, sim, você vai sentir umas passagens por alguns Lunas. Mas assim, logo de imediato, eu vou dizer para você que antes de comprar, sinta primeiramente a fragrância. Não só isso. Borrifa na pele ou a amostra mesmo. Usa a amostra, mas segura. Segura firme. Não vai lavar. Segura. A saída é um pouco complicada. A saída é um pouco difícil. Você vai sentir logo que você borrifa. Você já percebe de cara o patchouli, um patchouli mais canforado. Ele pode incomodar um pouquinho, mas se você resistir, como eu fiz o Van resistir, Foi difícil. Ele se revela numa fragrância encantadora, mais oriental até do que propriamente chipre. Muito embora a Natura diga que ele é um chipre intenso. Ele tem, sim, um lado chiprado, né? Ele tem as flores. Um lado floral muito bonito. Mas ele não é uma fragrância. Vou logo avisando, gente. Estou esperando o Anderson terminar muito fácil, logo de imediato. Não. Você precisa segurar na mão de Deus e vai que essa primeira meia hora, porque é uma saída bem duradoura, essa primeira meia hora pode te incomodar um pouquinho. Ou não, vai depender da sua pele. Em nós, ele se comportou diferente. Na fita também, a saída perdurou ainda mais, né? Porque não tem o calor do corpo para fazer essas notas volatilizar. Então, você vai, segura um pouquinho, evita, tenta não lavar, resiste, que a partir dessa saída você sente só prazer. Ele é super interessante, muito gostoso, um lado floral encantador. Ele brinca meio que com o jasmin sambac, que tem essa pegada um pouco mais amarelado, um pouco mais tropical. Você percebe a violeta. A violeta aqui também faz parte da estrutura dele. Você vai sentir esse lado de jujuba, você sente esse lado mais atalcado, você sente até um pouquinho da folha de violeta, né? Talvez, né? A gente fica meio que... Porque é uma fragrância que ela fica um pouco complexa. Quando eu falei pra vocês a questão da saída dela ser um pouco mais complicada, é porque realmente você sente um soco no estômago lá do patchouli, e logo na hora que você sente o soco no estômago do patchouli, já sobra as flores brancas assim pro seu nariz. E você sente realmente que elas vão incomodar durante algum período, bem no início. Você acha que se ele ficar mais intenso do que essa saída, ele fica difícil de carregar? Vai ficar um pouco... Ela é uma fragrância desafiadora, gente. Assim, não é fácil de ser usada, não. Como a gente observa que as pessoas estão falando, realmente é o que estão procurando. É uma fragrância mais comercial, é algo que entrega um pouco mais daquilo que você procura. Tem uma parte dele que é uma parte que vai lembrar um perfume importado, mas ele vai revisitar alguns perfumes importados, que não tem nem como a gente citar nomes, porque são certas notinhas que vão trazer. Puxa, me lembra esse, me lembra aquele. Olha, agora tá lembrando esse. Mas assim, são apenas notas, tá? Ele é uma fragrância que de imediato você vai dizer assim, pô, é outra fragrância da Natura. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei, meu Deus, mas de novo? E de uma hora pra outra ele vai evoluindo. Eu fui entender realmente o briefing, né? A questão da flor, da metamorfose, como eles vão remeter. E você vai sentindo a questão desse patchouli, que ele vem bem forte, meio de início, mas no decorrer da fragrância ele fica encapsulado. Então, quando o patchouli e as flores brancas começaram a ficar assim, fechadinhas, eu comecei a sentir realmente outras notas. Então, realmente ele vai evoluindo. É como se realmente essa flor viesse das profundezas e ela procurasse a luz. Você vai sentir um tom um pouco mais luminoso já no final, né? Que não adianta a gente ficar falando do que se sente de notas ou não. Até mesmo porque na nossa pele a gente vai sentir algo diferente do que você vai sentir aí. E ele realmente, ele transmitiu algo diferente na minha pele, como foi diferente na fita olfativa e foi diferente na pele do Anderson. Então, realmente ele não foi uma construção muito fácil. Ele entrega a saída dele e você vai perceber que tem algo da Natura. Ele é um perfeito perfume da Natura. Ele se perde da Natura ali entre outras casas de perfumaria e outras marcas e você fica ali, nossa, é uma fragrância espetacular. Então, quando eu falei assim, que o Anderson já foi falando aspirante, você deve ter ficado assim, poxa, mas eu acho que o Wander não gostou. Eu amei. Eu adorei. Eu estava esperando a saída dele, que fosse mais um floral. Eu fiquei, meu Deus, mas outro floral? Mas não era um chipre? Aí você vai se perguntar. Esse chipre, ele vai evoluindo de uma maneira que no final você acha que ele não é chipre. Não. E ele realmente, ele vai enganar um pouco você. Ele vai brincar com isso, com seu olfato, durante um bom tempo. Na pele do Anderson apareceu uma canela que na minha pele não apareceu. Então, na minha pele ficou um pouco um tom meio que realmente violeta. Outra, ele trouxe um lado realmente da violeta e um pouco de uma folha de violeta que eu vou sentindo. Mas depois ele some. Aí volta de novo o Patiúlio, ele vai brincando com você. É realmente uma fragrância bem mutante. Mutante. Conforme a pele aquece, ela vai dando ênfase a outras notas. A gente percebeu, sim, ele é construído em cima desse floral branco, apoiado na violeta. A violeta é, como eu falei, parte muito importante da construção da fragrância. Lá já visto o frasco, né? Depois a gente vai percebendo um lado um pouquinho mais levemente gourmand. Ele tem um toquezinho mais adocicado. A baunilha ajuda a deixar ele levemente atalcado. Sim, você vai perceber esse tonzinho mais atalcado. Ele tem alguma coisa frutada, alguma coisa de pêssego ou próprios mantos. Que é um floral com essas características, né? Mais de pêssego, de apricô. Ele tem algo meio acuoso. Também tem esse lado mais acuoso. Talvez de lírio do vale, que também faz parte da construção da grande maioria dos ilia. Então, você percebe bastante flores. Flores bem interessantes. Opulentas, sim. Elas têm bastante peso, bastante ênfase. Mas a alma do chipre, que é o patchouli, aqui está num segundo degrau. Ele está encapsulado, ele está preso. Essas partes floridas, elas estão mais enfatizadas do que o próprio patchouli. O que é bem interessante. Para quem não gosta do patchouli, aqui é algo a ser provado. É bem interessante. E a base, ela fica um pouco mais quente, levemente amadeirada. Mas isso a gente está falando de 4 horas, 5 horas, né? Quando você começa a perceber esse lado mais amadeirado. Então, ele tem uma longa... Uma evolução bastante longa. Ela é bastante detalhada. Foi uma construção muito... Ele tem picos. Foi uma construção muito bem alinhavada, né? A Verônica Cato bordou essa tela aí com muito esmero, com muito carinho. É uma fragrância que nos encantou pela complexidade, nos encantou pelo que entregou. É um floral branco com essas nuances amareladas, mas tem a violeta. O patchouli, que deveria estar em ênfase, não está. O lado mais quentinho, mais morno das madeiras na base. É, você vai sentir um pouco do cedro, vai sentir o patchouli. Quando a gente fala a questão de... Ah, o Anderson estava falando, você falou das notas aquosas, tem isso, tem aquilo outro. E realmente, eu não vou dizer pra você que você vai sentir... A gente sabe que algumas fragrâncias a gente sente dessa maneira. É, bergamota, blá blá blá, blá blá blá. Aí vai sentindo e a gente vai citando. Aqui não. Então, como a gente citou, assim, aleatório, foi da forma realmente que nós percebemos. Que elas apareceram no nosso olfato. E ela vem com picos, né? Assim, de hora pra outra o patchouli aparece, é como se ele saísse e voltasse de novo pro buraco onde ele estava. Mas aí você vai ver os florais ali, bem presentes. E ele tem um leve doçor. Ele tem essa saída desafiadora pra, no final, ele vem ficar também encapsulado em você. Talvez, porque como ele também é bem intenso, ele cansou muito o olfato da gente. Até mesmo pra gente poder senti-lo. Então, como ele cansou bastante, no primeiro dia me deu um pouco de enxaqueca. Então, devagar com o dedinho. Então, devagar com o dedo. No segundo dia, senti um pouco menos de enxaqueca, porque eu já fui borrifando já um pouquinho menos. E mais distante do nariz. E mais distante do nariz. Hoje, eu já borrifei ele somente nos braços, porque eu já vi que no meu pescoço não deu certo. Então, assim, nos meus braços, como eu vou sentindo, é como se você ficasse parado, você não sente a fragrância. Quando você começa a se movimentar, ela vai saindo. E ela vai sobressaindo, assim, da maneira em que ela vai projetando. Se você ficar parado, ela não vai projetar. Você anda e ela vai te seguindo, deixando rastro. O interessante é isso. Então, assim, aconselhamos a borrifar, experimentar. Você que trabalha em um escritório, tenha um pouco mais de cuidado também, no início, tá? Hospital. Gente, borrifa primeiro antes pra você ver. E se for muito longe, e passe rápido. Faz uma nuvem. Faz uma nuvem. Ele não é da maneira como as pessoas estão falando, que ele é fraquinho. Ele não é bobinho. Pelo contrário, ele dá muito de si. Ele tem bastante presença. Ele nos remeteu a grandes perfumes internacionais. Ele passa por algo de Mugler, né, que nós estávamos vendo. Passa por algo de Givenchy. Ele vai passando por ali com os florais maravilhosos. As flores que foram usadas aqui são de excelente qualidade. A matéria-prima é empregada aqui. Realmente é uma das... Depois de... Gostei mais dele do que da Absoluta, tá, gente? Acho que vocês perceberam que nós não fizemos a Absoluta. E realmente nós não gostamos muito. Vamos falar aqui nesse vídeo porque esse daqui ele surpreendeu mais. Muitas pessoas estavam comparando ele com a Absoluta. Eu não achei. Na nossa pele não ficou interessante, a Absoluta. Nós temos algumas amostras da Absoluta. E nós tentamos nos convencer de que ele era bom. Porque tinha tantos elogios assim, mas realmente ele não foi pra nós. Não foi. E antes do que falar besteira, a gente prefere não falar nada, né? Então, como não é um perfume pra nós, nós insistimos muito com esse. Porque algumas pessoas o compararam também ao Absoluta. E na saída... Nós ficamos com medo realmente que ele lembrasse muito. Ele realmente lembra um pouquinho, mas depois eles são perfumes completamente diferentes. Esse ao nosso olfato é super interessante. Dura muito na pele. Na pele e daquela forma como eu falei. E se você passar na roupa, esqueça. Só depois de duas ou três lavadas. Porque ele tem uma boa fixação, uma projeção mais intimista. Mas se você aquecer a pele com o movimento, ele dá de si. Então, cuidado. Se você vai sair pra rua no dia mais quente, cuidado que ele tende a sufocar. Ele é um perfume bem interessante e bem encorpado. Vocês sabem que eu amo perfumes intensos. Vocês sabem que eu consegui usar por muito tempo o Luna Intenso. No calor, 38 graus, 36, 30 e vai, 28, 27. No frio ele é maravilhoso. Mas esse daqui, eu em casa, não dá pra brincar. Ele tem algo. Ah, mas o Intenso, gente. O Luna Intenso, ele vai projetar mais. Você tá dizendo que esse vai. Mas é porque é uma pancada tão forte na saída dele que ele realmente, eu senti ele mais sufocante um pouco do que o próprio Luna Intenso. E o Radiante do que o Rubi. O próprio Luna tradicional. Eu acho que assim, já que o Rubi está nos deixando, eu acho que ele deixou um bom substituto. Deixou. Ele é mais comercial. Ele é mais fácil de vender, creio eu. Porque o Rubi é muito desafiador, né? Ele tem muitas especiarias, quase nenhum dulçor. Então aqui, ele entrega alguma coisa um pouco mais comercial, mais fácil de se entender. Mas ele está na altura de um bom perfume, de uma boa construção. É um perfume extremamente luxuoso. Muito elegante. Muito elegante, gente. Então, essa mulher que vai usar, né? Porque na realidade, a família Luna é criada realmente pras mulheres, né? As mulheres poderosas, donas de si, que sabem o que querem. E realmente, essa mulher aqui, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela sabe muito bem onde ela quer chegar. Muito elegante. Muito elegante, arrumada. É um cuidado. É um perfume de mulher rica. Tá? É basicamente isso. A saída dele não é tanto. Após, mais ou menos, uns 15 minutos, ele vai realmente remeter a uma mulher rica. Não tem condição de não ver aí dentro essa mulher. Você vai ver que é uma mulher forte, é uma mulher poderosa. Ela que manda na família, ela que sabe o que quer. Ela é uma mulher... É característica da família Luna, né? Entregar um perfume perfeito pra essa mulher perfeita, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, mas ela é forte, ela é resiliente, ela é resistente. É o perfume de uma mulher muito moderna, né? É, se eles usaram realmente essa flor de... A flor da metamorfose pra poder representar essa fragrância, realmente ela tá bem representada. Da maneira como vocês perceberam que nós falamos, esses picos que ela dá, você percebeu que realmente ela vem das profundezas ali, da água procurando... Ela sai do patchouli, né? Ela sai com esse patchouli que é mais ferroso, mais canforado. Procurando luz. E vai se tornando algo mais florido. É como realmente se ela florescesse, que ela vem apresentando mais flores, né? Do coração pro final. Então, realmente, essa fantasia da metamorfose, Verônica Cato, pontuou de uma maneira... Maravilhosamente bem. Maravilhosa. Era algo que nós estávamos querendo pra poder voltar a falar com tanta paixão, né? Dessas fragrâncias. Então, essa daqui não é redundante você ter o absoluto aí, ele. Não é. Não ache que você vai, talvez, sentir um pouco do absoluto aqui, mas é porque ele vai trazer, lógico, o DNA da família Luna. e ele tem o DNA da Natura. Mas chega um momento em que ele abandona essa família pra seguir sozinho ali na frente, realmente sem família alguma. Porque você não vai... Vai chegar um momento que você não vai sentir nem a Natura e nem o Luna. Então, você realmente vai sentir algo super diferente. E esse super diferente é que é o prazeroso. Então, já conhece? Sim. Já aprovou? Fala conosco, eu quero saber realmente o que vocês acham. O que você achou dele? A gente vai adorar saber. Fala com a gente aqui embaixo. Não esquece de dar ali o seu... A sua curtidinha, né? O seu like. Compartilhe o vídeo também. Sabemos que já tem vários vídeos maravilhosos por aí, correndo. Mas esse realmente... Tá lá atrás pro nosso. Nós sentimos diferente do que os outros. nós temos que falar realmente o que nós sentimos. Então, compartilha porque realmente ele vai dar o que falar. É uma fragrância que vai dar o que falar. E merece. E merece. Então, um beijo pra vocês e muito obrigado mais uma vez. Tchau.